Esse é o meu Corolla 1994, quer dizer, não é mais meu, porque foi vendido em tempo recorde, 11 minutos, vendemos para o Rafael, que vai ser um proprietário muito feliz, acabou de chegar, vamos lá buscar ele. Estamos aqui com o feliz proprietário Rafael, tá feliz? Oi, muito feliz pessoal, boa tarde, muito feliz de ter comprado o carro do Lucas, aqui na Automotive São Paulo, muito obrigado aí, vai ser um prazer, estou ansioso para ver o carro que ainda não vi. Pessoal, pessoal, o pessoal da internet está com raiva de você, hein? O pessoal está com raiva, hein? O pessoal estava querendo o carro. É, dei sorte, mas rápido, na hora do anúncio... Quanto tempo? Um minuto depois que anunciou no Instagram, já entrei em contato e já consegui fechar o negócio. E você vai usar o carro para quê? Para o carro do dia a dia? O carro do dia a dia. Reserva. Eu fui pequeno, vai ser o carro do meu dia a dia mesmo. Legal, vai botar para bater? Vou botar para chinelar na estrada. Ah, e sim, já viu lá o Coralinha? Ainda não. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá junto, conferir. Tanque de guerra. Tá animado? Não viu ainda? Não vi, não vi. Chegamos junto. Sabia do vídeo no seu canal, sou fã, sou inscrito. Muito obrigado, muito obrigado. Ô, olha a joia aqui, hein? Que fantástico. Olha lá, seu carro novo. Opa, sensacional. Vai assumir as multas também? Opa. Tem multa, não tem multa. Olha a frenteira. Nossa, que frenteira linda, cara. Frenteira, aí, ó, gostei. Fantástico. Linda, linda, linda. Zero, o bicho está zero, zero. Zero, olha por dentro. Nossa senhora. Sensacional, cara. Lindo, lindo, ensafamento bacana. Tem alça PQP? Olha aí, olha aí, olha aí. Abre a porta, o carro é seu, abre a porta. O carro é seu. Olha aí, sim. Show, show de bola. Lindo, lindo, lindo. Chega a estar cheirando a novo, tá? É, está novinho, está novinho. Tavete, tudo zerado. Você deu um trabalho para restaurar, bicho. As rodinhas original, quatro pneus novos. Bacana. Argelando. 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 Compa mala. Quantos presuntos dá para levar? Dá para levar quantos presuntos aqui dentro? Ah, dá para levar uns cinco, seis, né? Opa, aí sim. Que legal, cara. E, ó, não pode tirar o adesivo, tá? Se tirar o adesivo, perde cavalaria. Ah, não, legal. Esse aqui vai ficar para sempre. Show, show de bola, cara. Muito da hora. O que você tinha perguntado? Pesa mais que minha sogra? Ah, eu não sei. Você está falando da sua sogra. Você vai arranjar problema em casa, hein? Você vai arranjar. Ó, o pessoal sempre me pergunta assim, né? Sua sogra assiste seus vídeos? Eu falo, mas eu nunca falei mal da minha sogra. Eu sempre falo da sua sogra. Certeza. Da minha eu nunca falei mal. E conta para a gente uma coisa. Você está... Influencia no seu nível de felicidade. Você saber que o dinheiro foi doado? Ou para você... Influencia demais. Um dos propósitos foi. Eu sei que um carro desse vale muito mais do que esse valor que você me deu, né? Mas o propósito é muito grande, muito importante. Ajudar o lar dos velhinhos, né? Dos idosos. E o propósito é fantástico. E vai ser... As pessoas que serão ajudadas serão muito felizes. Show de bola. Agradeço ao Lucas aí pela oportunidade. E também pela doação, né? Que é o mais importante. Show de bola, cara. Legal, legal. E aí, Rafael? Está pronto para levar a joia para casa? Vou, com certeza, Lucas. Lucas, esse carro é sensacional, muito lindo. Essa cor, o modelo dele é fantástico. Estou muito, muito feliz de ter conseguido adquirir esse carro. E eu estou feliz que você tenha comprado, né? Seu dinheiro foi todo destinado lá para o Larro Vicentino, os idosos que estão precisando. Vocês estão vendo aí o comprovante? Antes que falem que eu fugi com o dinheiro para o México, está aí o comprovante. Marabéns. E agora é hora de dar adeus, né? Que triste. Vai para um palmeirense o carro mesmo? É, eu sou palmeirense. Só por causa da cor? Você comprou, então? Também, também. Ajudou bastante. Tchau, Corolinha. Mas mais pela iniciativa. Ah, aí sim, aí sim. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado. Agora está na hora de você e dar um rolê? Para ver qual é que é. Para ver qual é que é. Aí sim. Tamo junto. Tudo pronto aí, Rafa? Tudo certo. Está indo embora já? Estou indo embora, galera. Está indo embora com o seu carro novo? Peguei o carro aqui do Lucão. Estou indo embora. Muito feliz. Muito obrigado. Sigam eles aí, galera. E se inscreve no canal, hein? Aí sim. Lucas é o cara. Aí sim. Falou, Rafa. Obrigado de novo. Olha o Corolinha indo embora. Olha que gracinha. Olha, olha. É, galera. Vai deixar saudade o Corolinha. Mas é por uma boa causa. Mamãe está lá em cima vendo tudo isso. Está muito feliz com isso tudo. Obrigado a todo mundo, galera. Quem sabe aí vem um próximo projeto. Ou não. Ou sim. Guarda aí. Valeu, galera. Todos os vídeos aqui do canal para você assistir. Nos vemos na próxima. E valeu!